Música Bem-vindos ao Mais Chapéu do Presto, segundo programa de domingo do Chapéu do Presto nesse ano de 2020 Eu vou falar sobre quadrinhos nacionais, já faz um tempinho que eu não faço E aqui eu peguei só revistas que eu recebi agora, depois dos últimos projetos do Catarse Muitas delas foram lançadas na CCXP, algumas um pouco depois Mas enfim, o que eu quero falar hoje são dessas quatro As duas do mundo de Yang, uma que é mais antiga, 2016, foi lançada E agora a mais recente, Rumo ao Sul, que é do último projeto do Catarse, que é do Orlandelli Dez Dias Perdidos, a terceira parte de uma série em oito volumes Do Sam Hart E Orixá Aziku, que é mais uma revista que o Alex Mir vem fazendo sobre Sobre mitologia de... a mitologia das religiões de matriz africana aqui no Brasil Explorando várias pessoas, vários deuses dessas mitologias É uma série bem legal, desde 2011, vou começar com ela, se não Desde 2011, Alex Mir vem apresentando dramatizações Ele roteiriza histórias sobre deuses e heróis dessas mitologias Que vão povoar todas as religiões de matriz africana aqui no Brasil E são histórias muito legais, são histórias que trazem um pouco de uma cultura que, para mim, é desconhecida E eu acho que ela é tão representativa para a população, para o Brasil Que ela precisa ser cada vez mais conhecida e reconhecida Até para enfrentar toda essa onda de perseguição religiosa E não, desculpa, mas os evangélicos não sofrem perseguição religiosa Na verdade, a gente tem um governo muito... Que pende para alguns poderes Inclusive, uma bancada que a gente chama de bancada evangélica Que eu sei que não representa todas as igrejas neopentecostais no Brasil Mas é uma bancada que só quer poder por poder E ela está fazendo perseguição Está permitindo que outras religiões sejam atacadas Principalmente se elas não forem de origem judaico-cristã E as religiões de matriz africana são uma das que estão sofrendo bastante com esse preconceito Conhecer mais sobre essa cultura é um papel muito interessante Que o Alex Mir está se prestando Trazendo histórias, roteirizando essas mitologias E trazendo, sendo publicadas no formato de quadrinhos Com vários atores, vários desenhistas convidados E aqui a gente tem vários O Alex Rodrigues, o Caio Majado, o Jefferson Costa O Will, o Marvin Olli, o Marcelo Bartolo Todos eles vão escrever, vão desenhar parte dessa história Que é uma história só, né? Mas ela está em sete capítulos São três capítulos principais Três prólogos para inserir personagens Que vão ser importantes para o capítulo em questão E um epílogo fechando tudo Mas dando brecha para uma continuação Mas do que se trata Orixás Iku? Como eu não conhecia, muitas pessoas não devem conhecer O Iku é mais ou menos um deus da morte Ele foi criado pelo Holodun Mare O Deus Supremo, que criou todo o universo Criou os Orixás A soberba e a busca pelo poder Vai acabar levando a humanidade Pensar em si própria De forma individualista E esquecer um pouco dos seus Orixás O Deus Supremo, ele não gosta muito da ideia E cria um deus da morte Que é justamente o Iku Esse deus que deveria recolher as almas Das pessoas no tempo certo Até que em determinado momento Ele se apaixona por uma mulher E ao se apaixonar Ele acaba deixando um pouco de lado esse seu trabalho Ele continua fazendo a recolha das almas Mas em horários não exatamente no tempo Que aquelas almas têm que ser recolhidas Isso aí provoca um certo desequilíbrio Entre os Orixás Até que em determinado momento A esposa dele e o filho são mortos Quando ele volta para casa E vê essa cena de morte Das duas pessoas Das únicas duas pessoas que ele ama Iku fica completamente enlouquecido E se vinga da humanidade Matando todos que vê pela frente A sede de sangue é confrontada por Iku Que também é um deus Um tanto quanto mortal Para os mortais Mas ele tem De certa forma ele tem um propósito E aí ele acaba enfrentando Iku enfrenta Iku Para que esse, o deus da morte Volta a fazer os serviços De recolha de almas no tempo certo Mesmo Iku não é Não consegue parar essa ânsia pela morte Essa ânsia de vingança E o Exô acaba sendo salvo Pelos gêmeos completamente peraltas De duas outras entidades Oxossi e Yansã Aqui mostrando um pouco da história E aí são esses dois gêmeos que vão enfrentar o deus Iku Muito legal a história Mesmo com essa quebra em sete capítulos Essas idas e vindas cronológicas Para mostrar a origem de outros personagens Antes que ele seja inserido Na narrativa principal E os vários desenhistas Que tem traços completamente diferentes Um do outro Isso não quebra a história Isso não quebra a história principal Ela tem uma narrativa contínua Onde eu curti pra caramba E eu só estou aguardando o próximo volume Para saber o que o Alex Mir Mais que outra mitologia o Alex Mir Vai trazer pra gente E é sempre bom lembrar Que tudo que ele Embora seja romanceado No ponto que ele faz adaptações Para transformar numa história contínua Se tratando de mitologias A gente sabe que existem várias histórias Sobre o mesmo personagem Mas ele consegue fazer Apresentar essas histórias De uma forma bem natural De uma forma bem legal Mas tudo isso Através da bibliografia Todos os elementos Eles têm bastante respaldo Bibliográfico E isso transforma a obra Toda essa coleção do Alex Mir Numa produção Muito mais interessante Não à toa já ganhou H.Q. Mix Várias vezes Foi adotado Para distribuição Em bibliotecas públicas É uma iniciativa muito interessante Esse aqui Por sinal foi a melhor publicação independente De grupo Em 2018 2019 Então vale a pena ir atrás De Orixás E com a segunda história A segunda revista que eu quero falar É o terceiro volume De 10 dias perdidos Do Sam Hart Aqui o maior problema É que são histórias super curtinhas Capítulos super curtos E você fica desejando Pela próxima edição É culpa do próprio Sam Hart Que criou uma história Bastante interessante Tanto com o roteiro Com a narrativa Que ela representa Toda a emergência Que o enredo propõe O que a gente tem aqui Basicamente É que Na mudança Do calendário juliano Para o gregoriano Em 1582 Foram pulados 10 dias Esses 10 dias Para o universo do Sam Hart Foram 10 dias perdidos 10 dias Que vão representar A transição Da época da magia Para a época da razão Nessa mudança Criaturas mágicas E seres humanos São completamente paralisados Vai dar o tom Para a emergência De destruição total Da humanidade E do status quo É bem interessante Que nesse volume Em específico A Sofia Que a protagonista Ela vai atrás De pedir ajuda Para os deuses nórdicos Esses deuses nórdicos Que ele tem Uma representação Muito legal Assim Diferente Da imagem kirbiana Que a gente tem Desses deuses Do universo da Marvel Dos deuses nórdicos Do universo da Marvel Do Thor e tal Aqui a construção Os salões de guerra A indumentária Ela é muito mais Próxima De referências Dos vikings históricos Outra coisa Que a gente tem Nessa edição É a apresentação De alguns vilões Ainda Nas sombras De pessoas Talvez Sejam responsáveis Por essa onda De congelamento Talvez elas só Estejam aproveitando Da situação Em busca de mais poder Mas eles também São personagens Importantes Que vão Impactar Bastante Nas próximas edições A gente está chegando Na metade Da Da série Dos 10 dias perdidos E vale falar também Sobre o desenho O desenho do Sam Hart A arte dele Em branco e preto Ela é muito legal Porque De uma forma Completamente Orgânica E funcional Ele muda um pouco Ele varia Esses traços Esses personagens Que estão delimitados Por traços No desenho Que a gente Que é o mais comum Por simples manchas Que criam imagens Esses bodes Que são os responsáveis Os bodes voadores Que levam a carruagem Do Thor Eles são compostos Por manchas De pelos E que A forma Como ela é colocada Ela cria Ela dá Um realismo Ela dá substância Aos personagens Enquanto o resto Dos personagens O Thor E a Sofia São compostos Por traços Já de forma Mais tradicional Também tem Aqui nessa página Que eu mostrei Você tem mais branco Você tem poucas linhas Perdidas Dentro de um De um cenário Uma composição Mais clara Mas ele trabalha Também com ambientes Mais escuros Onde o desenho O desenho Dos personagens Brota De um cenário Inexistente De um cenário Completamente Obscurecido E são essas mesclas De técnicas Até de Cheios e os vazios Que vão compor A arte do Sun Heart Que realmente É muito Muito legal Gostei Bastante E continuo a gostar Desse universo Criado pelo Sun Heart E pra fechar O mundo de Yang São dois encadernados Que foram lançados Esses dois Esse mundo de Yang É uma iniciativa Do Orandelli Que desde 2015 Vem publicando Diariamente Semanalmente Uma 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 historinha Uma história maior Mas como se fosse Inspirada em tiras de jornal Técnica que ele já está Mais acostumado A trabalhar Ao longo de 2015 Mais ou menos 2016 Vai ser A gente vai ter De forma semanal Essas histórias E vai compor Esse primeiro álbum Depois disso As publicações Ficaram bastante Irregulares Mas vai gerar O segundo O segundo Encadernado O mundo de Yang Rumo ao Sul Que vão ter Três Vai ter Vai ser a continuação Da história Mas aí o Orandelli Já começa A dividir em capítulos E aí Isso aqui vai ter Em 2017 E um pouco mais Pra frente também Esses capítulos Dando Continuidade A história Do Yang A trajetória Do Yang O encontro dele Com a Com a Irmandade Até que o Orandelli Resolve Mudar Completamente O formato Pra esse Um dia ruim Na verdade Ele fala que muda o formato Mas ele é muito próximo Do que já vinha Apresentando Só com uma liberdade Um pouco maior Essa coloração Amarela Pra Mudar um pouco Ou Fazer uma composição Um pouco diferente Da colorização Branco e preto Que ele vinha Tomando até então Basicamente O que a gente tem Pra quem Acompanhou semanalmente Deve ter sido bem interessante São historinhas Que vão mostrar Essa trajetória De um personagem Que caiu Num mundo fantástico Ele descobre Que tem superpoderes Ele tem o chamado Da aventura Pra enfrentar Um grande mal Que são as trevas Esse grande mal Que não vai ser destruído Mas ele tem que ser contido Ele tem que ser É o Yang Vindo pra trazer O equilíbrio É Basicamente Até por essas palavras Vocês já devem ter Sacado como O Arandelli Bebe da filosofia oriental Mas o mais importante O mais interessante Não é essa Filosofia oriental Necessariamente De pano de fundo Da história Na verdade A filosofia oriental Ela não é tão Pano de fundo Ela faz parte Muito clara Do enredo Que o Arandelli Quer trazer O principal É justamente O pano de fundo Que não é dito Diretamente Mas é uma jornada Psicológica O mundo de Yang É o mundo De cada um de nós São coisas Que estão acontecendo Na nossa cabeça Medos Desafios Que a gente enfrenta Ou foge deles Porque Não consegue Em determinado momento Eu não estou pronto Para enfrentar O tal desafio Ou eu tenho tanto medo Que esse medo Supera Qualquer iniciativa Que eu tenho E eu me escondo Dentro da minha Dentro da minha própria cabeça Ele é uma narrativa Que também vai se falar Sobre depressão Sobre como as pessoas Que acabam Elas Podem Serem Ser engolidas Pelo medo Falta de confiança Em si mesmo Por problemas Do dia a dia Que Mesmo A gente sendo Capaz De enfrentar Por um motivo Ou por outro A gente vai deixando De lado Vai se apagando Até que aquilo Fica grande demais E a gente já não consegue Mais lidar sozinho É Acima de tudo O mundo de Ang É uma É uma jornada Pelo nosso Psicológico E é muito Tudo isso feito Com muito bom humor Tem umas piadinhas Muito engraçadas Algumas sem graças Mas que fazem Sentido Para o personagem Deixando ele Muito mais humano E amigável Gostei É mais uma história Legal Esse adolescente Sarcástico Que nada mais é Que cada um de nós Dentro da nossa Própria mente Entrando no site Dorandelli Vocês podem ler Tanto Tanto ler Várias dessas histórias Quanto comprar Os encadernados E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que ele não tenha Ficado muito grande Esse foi o primeiro vídeo Sobre quadrinhos Nacionais Falei sobre Orixás Iku Do Alex Mir E outros artistas Dez Dias Perdidos Do Sam Hart O Mundo de Yang Do Orandelli E comente aqui Se vocês já leram Alguma dessas histórias Se vocês gostam Ou não Acompanham Ou não Outra coisa Eu estou fazendo Esse vídeo Porque eu quero fazer Todo mês Pelo menos um Sobre quadrinhos nacionais Mas no dia 31 de janeiro É o dia do quadrinho nacional Tem comemoração Em várias Em várias Cidades do Brasil Aqui em Campinas É uma delas Sempre na biblioteca Municipal Que fica atrás da prefeitura Existe um Tem um evento Sobre os quadrinhos nacionais Onde durante todo o mês De fevereiro Tem uma Uma De um artista Dessa vez vai ser Do Laudo Ferreira Um Quadrinista Excepcional Que eu já Falei dele várias vezes Aqui no canal Com vários quadrinhos Sobre ele E no dia 8 de fevereiro Todo sábado de fevereiro O primeiro É o próprio dia 1 Mas o segundo sábado de fevereiro Vai ter a feira de quadrinhos Dentro dessa feira de quadrinhos Vários artistas Aqui de Campinas E de região E da região Vão estar vendendo Suas revistas Mas também tem palestras E outras Outras coisas Na programação Ela vai ser No Facebook Dá pra ver Dá pra acompanhar Quem que vai estar Quem que não vai estar O que que vai acontecer E vale a pena Participar Ela é de graça Totalmente Totalmente Gratuita É só chegar Entrar Vai ser durante O sábado Durante o dia inteiro Acredito que até Das 10 Às 7 Da noite Mas depois eu coloco o link Mais Com os detalhes Mais certinho Pra vocês Virem pra cá Vale bastante a pena E acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos